Oh! Oh! Boto pra remexer, boto pra rebolar Com a loira e a morena bato coxa sem parar Boto pra remexer, boto pra rebolar E nessa safadeza até o dia clarear Oh! Chapé! Oh! Franchona! Renato e Alex também é Leonardo Também! Ao vivo! Nossa Senhora! Não para, não para, não para não Eu quero agora Cadê você Marcelinho de Lima? Canta uma pra gente, canta! Deixa comigo! Domingo de manhã dou um trato Na fivela, calça desportada No portão, o nome dela Eu tô no meio É dia de rodeio O sol nem bem nasceu E já me pega no caminho Reconheu Nossa Senhora Eu sei andar sozinha Cheio no meio Já tô pra lá do meio Eu chamo na espora Agora vamos embora Que hoje é dia de rodeio Opa! A festa tá bonita Sem pião Rondando o laço Valor eu quero um beijo Tá morena Um abraço Eu tô no meio É dia de rodeio E o sanfoneiro? Tem o sanfoneiro Pra ninguém ficar parado O cara que é sopeiro Tem mulher pra passar E quem não veio Vem até pra bicho feio Eu chamo na espora Vamos embora Que hoje é dia de rodeio Opa! Vou cantar Tá bom que tá nadando E a gente não tem pressa Daqui ninguém me tira Beber surpresa é boa festa Basta na banheira Tira o pé no freio O dia tá tão lindo É dia de rodeio Tá bom que tá nadando E a gente não tem pressa Daqui ninguém me tira Beber surpresa é boa festa Basta na banheira Tira o pé no freio O dia tá tão lindo É dia de rodeio Tira o pé no freio E o pé no freio Chegou Pira pião Pira pião E aí E aí